Fala pessoal, passando aqui para mais um fechamento da semana, agora hoje é dia 6 do 8 de 2021 e junto com o fechamento da semana nós vamos passar algumas dicas para a consistência e eu vou mostrar meus resultados e a gente vai fazer uma análise aqui no resultado semanal, tá bom? Destaquei o índice, minha continha aqui, olha o resultado que a gente obteve na semana, o número por si só do resultado não diz muito, o que diz é esse conjunto de coisas que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vamos analisar, então eu trouxe nessa semana 5,639, olha que coisa interessante aqui gente, maior operação vencedora, 2.371 reais, média, maior sequência vencedora, duas e a média das operações vencedoras 1.884, isso por si só não é o mais importante, o mais importante é isso aqui ó, maior operação perdedora, 14 reais, então eu me expus em 14 reais para trazer 5.639 reais, isso mesmo, isso mesmo, stop curto, stop no zero a zero, e olha aqui, então 4 operações eu fiz essa semana, eu acertei 75% das vezes, ou seja, acertei 3 e errei 1, e o que eu errei, eu empatei, eu coloquei o stop no zero a zero, como eu estava com 100 contratos, por isso que essa variação aí de 14 reais, né? Negativo, mas eu coloquei o stop no stop no zero a zero, o único stop que eu tomei na semana, eu tomei curtíssimo, praticamente no zero a zero. Então assim, o que que eu quero destacar e colocar como dicas para vocês aqui, nesse meu quadrinho? Primeiro, opere pouco, 4 operações na semana, segunda-feira levantei, segunda-feira geralmente eu não me sinto confiante para operar, é uma questão de paradigma que eu tenho desde pequeno, não sinto desconcentrado, eu evito compromissos importantes na segunda-feira, e a gente também tem uma reunião importante aqui na Prospera, eu não operei segunda, operei de terça a sexta-feira, fiz uma operação por dia, e olha o resultado, na quarta-feira que eu tomei o stop, tá? E olha o resultado, eu não me lembro qual dia que foi que eu tomei o stop, enfim, mas olha o resultado da semana, como que trouxe, 4 operações, operei pouco, estude muito o mercado e suas regiões, eu estudo muito quando eu faço o resumo da ópera, eu entendo o mercado internacional, eu marco as regiões para marcar os famosos little box, aonde que o preço pode ir, ficar brigando, voltar ou romper e ir para cima, então estudo muito essas regiões para entender qual possível comportamento do preço no mapa geral de little box. Também como dica, eu tenho um método consistente, aqui na Prospera a gente usa o PDCA, que é o nosso método, ou eu opero no setup little box, ou opero no setup Prospera com Renko, ou com Candle, ou opero tape reading no dólar, nesse caso eu nem operei dólar essa semana, estava muito volátil, enfim, mas a gente tem um método muito consistente, muito vitorioso, eu replico esse método, ok? Analise seu Master KPI, só explicando o que é Master KPI, essa fórmula aqui é o quanto de dinheiro você trouxe num determinado período, no caso aqui é semana, por operação, pelo número de operações, no caso aqui são quatro, foram quatro operações que eu fiz, pelo número de contratos operados, no meu caso foram 100. Então se eu pegar 5.614 e dividir por 4 e dividir por 100, dá 14,07 reais por operação por contato de Master KPI. Essa semana foi uma das melhores semanas que eu tive na minha vida de trader, geralmente o meu Master KPI em torno de 10, eu fecho o mês em torno de 10, essa semana eu fui muito bem, 14, mas qual o segredo dessa semana? Foi operar pouco, quatro operações. Se eu tivesse operado mais, possivelmente eu teria errado também mais, aí o Master KPI será menor, tá bom? Dica 5. Então assim, analise seu Master KPI, pegue o resultado da semana, divide pelo número de operações, divida pelo número de contratos operados. Vocês vão ver quanto menos operações vocês fazem, vocês vão tender a acertar mais e ter um Master KPI melhor. Porque quanto mais operações você faz, você vai ficando cansado daqui no mercado, vai tirando tua energia, não vale a pena. Em vez de fazer 30 operações com um contrato, façam 10 operações com 3 contratos. Em termos de resultado, você vai ter o mesmo, a pagar menos corretagem e você vai acertar mais. Pensa nisso, tá bom? Claro, aí tem a gestão de risco, que a gente tem como gestão de risco e 500 reais para cada contrato aí que a gente opera. O PDCA é a chave do meu sucesso e eu te recomendo fortemente isso para vocês. O PDCA é uma forma de você planejar muito, executar só o que você planejou e ir ajustando isso ao longo da jornada aí. Sempre planejar fora do pregão e sempre executar no pregão só o que você planejou. E tem um método para fazer o plano do PDCA, que é o número que você tem que passar por árvore de possibilidades, pelo número de operações, tem que passar pelos ativos que vão operar, janelas de oportunidade, quais os melhores horários para operar dólar, melhor horário para operar índice, notícia, calendário econômico, tem uma série de coisas que você tem que botar nesse plano aí e depois na execução só seguir isso aí, tá bom? E depois tem que ajustando na parte do C, você controla isso e depois você ajusta isso para ter cada vez mais um padrão vitorioso de melhoria contínua, tá bom? Por último, gente, e não menos importante, não exponha seu capital em hipótese alguma. Toda vez que você for fazer uma operação, entenda. Primeiro assim, se eu for fazer essa operação, se eu tomar loss, eu vou perder quanto? Eu tô preparado para isso? Tô. Então depois você entra na operação. Se vier no ganho, uma consequência, tomara a Deus que venha, mas se não vier, você já tá preparado para aquele loss, para não expor seu capital de forma alguma, stop curto, stop no zero a zero, dói, enche o saco, machuca, tomar stop no zero a zero, mas dói, enche o saco e machuca, tomar stop muito alto também. Então se você não tem, tá começando agora, começando agora com o tipo, tem um, dois anos de experiência, nunca faça preço médio, sempre a favor da tendência com stop curto. Preço médio, para ter desse profissional, até é válido, porque além de ter muito capital, eles não estão fazendo preço médio, eles estão fazendo proteções a favor de um movimento, que a gente fala. Mas para quem tá começando agora que tem pouco capital, gente, é isso aqui que a gente tem que fazer, não expor seu capital em hipótese nenhuma, tá bom? Gente, isso aqui então foi o fechamento da semana com a dica do dia. Na verdade, com algumas dicas do dia. é operar pouco, estudar muito as regiões para fazer as operações, ter um método consistente, que no caso é o PDCA, analisar sempre as tuas operações à luz de reais por operação por contrato ou master KPI, tentando deixar sempre acima de seis reais por operação por contrato e nunca expor seu capital blind, sente em cima, não jogue, não seja o jogador, tá bom? Então, siga essas dicas que eu tenho certeza que vai melhorar o teu operacional. Grande abraço, valeu e até semana que vem.